Fala, mestre! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas relacionadas principalmente ao lance de oferta e demanda. Ou seja, por que no verão eu trabalho tanto e no inverno a minha demanda cai? E por questão dos preços? Pô, como é que funciona esse lance de preço? Por que tem aquele cara que a gente acha que é barateiro? Aquele cara que a gente acha que é careiro? E hoje eu vou explicar isso aqui num gráfico pra você entender tudo, beleza? Então se você ainda não é inscrito no canal, aperta aqui em inscrever-se, não perde essa oportunidade. Já coloca o sininho de notificação e outra coisa, aperta o like, porque like não é purgadinha e você pode fazer à vontade, beleza? Tamo junto, vambora! Pessoal, vamos entender um pouquinho aqui? Pra entender o lance, eu preciso entender como funciona o mercado. E o mercado que a gente fala não é o mercado lá onde você pega frutas e verduras, é o mercado num todo, beleza? Então aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho preço, certo? Essa linha aqui é a linha de preço, ou seja, quanto mais pra cima o preço é maior. E aqui eu tenho a linha de quantidade. Quanto mais pra cima, maior a quantidade. E aqui eu tenho zero, beleza? Nesse ponto aqui vai ser nosso ponto zero, fechou? Beleza? Então deu pra entender já inicialmente esse gráfico? Então vamos lá. Pra entender oferta e demanda, verão e inverno, a linha de oferta, ela costuma se comportar... O comportamento dela é assim, beleza? Então essa aqui é a linha de oferta. Como assim? Quanto mais produto eu tenho a ofertar, certo? Quanto mais oferta, quanto mais mão de obra, quanto mais mercadoria, a tendência é o seguinte. Se eu tenho um preço maior, certo? Aqui eu tenho uma quantidade menor, aqui eu vou ter a minha oferta. Então a gente vai entender um pouquinho como funciona isso e como o preço e a quantidade mudam no nosso dia a dia. E nós temos também a demanda. O que é a demanda? A demanda se comporta de uma forma contrária. A demanda se comporta assim. Beleza? Então aqui eu tenho oferta. Deixa eu escrever aqui. E aqui eu vou ter demanda. O que é a demanda? Se eu tenho uma oferta maior, ou seja, eu tenho mais gente oferecendo essa mão de obra e a minha quantidade de instalação é a mesma, então eu vou ter aqui algo que nós chamamos de quantidade de equilíbrio. E aqui eu vou ter também o preço de equilíbrio. Ou seja, se eu tenho uma oferta e uma demanda, esse aqui teoricamente é o meu preço justo, é o meu preço correto por essa atividade, fechou? Agora o que acontece geralmente no verão? No verão eu aumento a minha demanda, ok? Então eu vou trazer minha curva de demanda para cá. Certo? Aumentei a demanda, a curva de demanda veio para cá. E vai acontecer o seguinte, teoricamente, se eu subo a demanda, se eu tenho mais máquina para instalar, se eu tenho mais máquina para fazer manutenção, geralmente no calor as máquinas quebram mais, a tendência é que o meu preço de equilíbrio, olha aqui, ele suba. Ou seja, teoricamente no verão, teoricamente eu deveria subir os preços das minhas mercadorias. da minha mão de obra, da minha instalação, porque eu tenho uma demanda maior. E aí automaticamente, eu vou ter aqui uma quantidade de equilíbrio, ou seja, eu tenho que ter mais mão de obra fornecida. Certo? Então esse aqui vai ser o nosso ponto de equilíbrio. E o que geralmente acontece que o pessoal reclama demais dos penduradores, da galera que cobra barato e que não sabe precificar. Acontece isso aqui. Teoricamente, sei lá, vamos chutar um valor aqui, e não é um valor real. Mas vamos supor que o valor de uma instalação, não são valores reais, mas é 500 reais, só para a gente fazer conta. Então o preço de equilíbrio aqui, um exemplo, seria 500. Certo? O que acontece muitas vezes? Acontece que muitos profissionais, eles trabalham abaixo do preço de equilíbrio. Que é isso aqui. Eles vão trabalhar nessa condição. Vai trabalhar com preço menor. Mas a demanda, a demanda continua alta. Então automaticamente, esse cara aqui, ele vai acabar tendo uma demanda, vai ter muito trabalho, porém ele diminui a margem de lucro, porque o preço dele está abaixo do mercado. E isso é uma estratégia que algumas pessoas usam, por exemplo, em supermercados, quando você vai lá para comprar alguma coisa, ele sempre tem o chamariz, ou seja, alguma coisa está em um preço menor que o mercado. Por quê? Para eles gerarem demanda, para mais pessoas quererem buscar aquela mercadoria, e do lado ele coloca lá outras mercadorias para acabar compensando isso. Mas na aclimatização é difícil você fazer isso. Você não pode trabalhar com preço abaixo do valor, que é nosso ponto de equilíbrio, nosso preço de equilíbrio. Então por que muita gente reclama do pendurador? Por causa disso. Porque o cara trabalha com preço, e olha só, vou te ensinar um negócio bem interessante. Ele trabalha com preço menor. Ok? Então isso aqui é um grande problema, para quem trabalha com instalação, e depende do verão. Esse é um grande problema da galera que depende do verão. Porque se ele encontra um cara desse, ah, Gabriel, mas o meu cliente ele só fecha comigo. Eu sei, tem muito cliente fiel, que sabe da qualidade, que sabe realmente que você tem produtos bons, que a tua prestação de serviço é excelente, que o teu atendimento é bom, mas muitas vezes o cara que não conhece, ou que não tem noção de como é que funciona, ele faz aquela pesquisa de mercado, como se ele estivesse comprando um carro. Ah, eu tenho um carro zero quilômetro X, eu tenho um carro zero quilômetro Y, ah, vou ver qual está mais barato, e esquece de ver o que ele vai receber por isso. Ok? Então aqui é um grande problema.